Olá, boa tarde, eu sou o Roberto Camargo e trago a partir de agora as notícias do governo federal na tarde desta quinta-feira 2 de fevereiro. Hoje é a abertura do ano legislativo, nós vamos então conversar com o repórter Ney Pereira que traz as informações para a gente. Olá Ney, boa tarde para você. Boa tarde Roberto, boa tarde a todos. Então, como você disse, hoje tem início a abertura do ano legislativo, onde tradicionalmente é lida uma mensagem do presidente da República. Quem vai participar representando o Poder Executivo é o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. A sessão está marcada para logo mais às 4 horas da tarde. Neste momento, os deputados escolhem um novo presidente da Câmara para um mandato até janeiro de 2019. Estão na disputa o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, Jovair Arantes, do PTB de Goiás, André Figueiredo, do PDT do Ceará, Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, Luísa Irundina, do PSOL de São Paulo e Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. Os votos são secretos. Os deputados decidem também os seis integrantes da mesa diretora da Câmara, que é a chefia administrativa da instituição. Na tarde de ontem, o Senado elegeu o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, como novo presidente do Senado Federal. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer parabenizou o senador, que recebeu 61 votos. Temer disse que pretende, em parceria com a Casa, avançar os projetos de reformas. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado pelas informações. E pela primeira vez, o governo federal zerou a fila de espera do Bolsa Família no mês de janeiro. Para o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, é uma questão de justiça social. Importante dizer que as famílias que estão no Bolsa Família são famílias que estão na fronteira da extrema pobreza. São pessoas que precisam desse auxílio para complementar, para poder comer. Então, nós estamos trabalhando aí com os mais pobres, dos mais pobres, nessa faixa. São 13 milhões e 560 mil famílias, mas isso equivale a 50 milhões de brasileiros. 25% da população brasileira depende do Bolsa Família para complementar a sua renda. Tirou as pessoas que não precisavam e abriu um espaço maior para entrar todos aqueles que precisavam. O Bolsa Família sempre teve fila, ele sempre teve fila, desde que foi criado. Nós acabamos com a fila que nós conseguimos fazer por um controle maior, cruzando um maior número de dados, tirar uma parcela das pessoas que não precisavam e estavam no programa, para colocar os que precisavam e não estavam no programa. Então, é uma questão de justiça social, inclusive. E a economia brasileira já dá sinais de recuperação. Essa é a afirmação do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, durante reunião do Conselhão. Padilha disse que o saque das contas inativas do FGTS deve injetar o equivalente a 0,5% do produto interno bruto na economia. A reportagem é de João Pedro Neto. Depois de dois dias de reuniões, os conselheiros fecharam uma lista com 25 recomendações, cinco para cada uma das áreas dos grupos de trabalho, educação básica, agronegócio, ambiente de negócios, produtividade e competitividade e desburocratização e modernização do Estado. As sugestões vão ser discutidas novamente entre os conselheiros e com membros do governo, durante o mês de fevereiro. A ideia é chegar a um número final de 15 recomendações, que vão ser apresentadas ao presidente Michel Temer na próxima reunião plenária do Conselhão. Na abertura dos trabalhos, o ministro da Casa Civil destacou a capacidade do grupo de contribuir com o desenvolvimento do país e defendeu mais uma vez aos conselheiros a adoção de medidas para retomar a geração de empregos. Com a sensibilidade que eles têm pela sua competência profissional, funcional, eles possam dizer ao governo, o presidente Michel Temer quer efetivamente receber conselhos, como nós podemos gerar mais emprego com maior rapidez. Eliseu Padilha disse que o governo atacou as principais causas da crise econômica, como o déficit nas contas públicas, com o teto para os gastos públicos e a reforma da Previdência, e afirmou que a economia já dá sinais de recuperação. Segundo o ministro, outras iniciativas também podem contribuir com a retomada, como a liberação de saques de contas inativas do FGTS, que deverá injetar na economia recursos que equivalem a quase 0,5% do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Nós vamos ter 30 bilhões sendo injetados lá na ponta no consumo no Brasil. Isso é muito importante, nós vamos ter com isso indiscutivelmente uma possibilidade de geração de empregos. Para a economista Zeina Latif, o debate acontece em um momento em que a economia começa a se ajustar. Teve um importante avanço no ano passado, com a regra do teto, que eu acho que é o grande destaque. Agora a gente tem a reforma da Previdência, então é um caminho que ainda precisa ser trilhado, ainda precisa ser consolidado, mas os passos dados já foram importantes. Na área da educação básica, a conselheira Sônia Guimarães defende, por exemplo, mecanismos para tornar a carreira de professor mais atraente. Ele tem que ser promovido, ele tem que ter algum prêmio baseado nisso, enfim, principalmente incentivos gerais, para que ele se sinta avaliado, que ele se sinta aceito, que ele se sinta valorizado com a profissão dele. E tratando ainda de economia, a balança comercial brasileira fechou o mês com saldo positivo de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. O valor é superior ao registrado no mesmo período do ano passado, que foi de 915 milhões de dólares. Este é o maior saldo para o mês de janeiro em 11 anos. O saldo é resultado de exportações que alcançaram mais de 14 bilhões e 900 milhões de dólares e importações de mais de 12 bilhões de dólares. O maior crescimento foi registrado nas exportações de produtos básicos, que subiram 30% em janeiro. Os destaques foram soja em grão, minério de ferro e petróleo bruto. Os principais países compradores do Brasil foram China, Estados Unidos e Argentina. Já os países que mais venderam para o Brasil em janeiro foram China, Estados Unidos e Alemanha. As exportações brasileiras cresceram para todos os principais mercados. Destaco aí os Estados Unidos com o crescimento dos manufaturados de 3,9%. É o principal destino dos produtos manufaturados brasileiros. Mas também cresceu em taxas bem significativas para a Ásia, especialmente para a China, por conta de maior demanda chinesa por petróleo, minério de ferro. Ele é um grande destino dessas mercadorias brasileiras. Esse foi o melhor resultado da balança comercial brasileira para o mês de janeiro, desde 2006, quando o superávit chegou a mais de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Segundo o governo, o resultado positivo da balança comercial foi influenciado pela recuperação do valor das commodities, matérias-primas produzidas em larga escala e que tem os preços definidos pelo mercado internacional. O resultado positivo acompanhou a tendência de 2016, quando a balança comercial brasileira registrou o recorde de quase 48 bilhões de dólares. Fechamos o mês com o saldo no azul, com o crescimento do volume de comércio. Já dá algum sinal de recuperação da economia, porque demandamos mais produtos, mais insumos para a nossa produção e esperamos que isso se mantenha ao longo do ano. E nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. E nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR.